Dá-lhe! Mexendo em meus guardados encontrei Algumas cartas suas Relia e não pude conter a emoção Chore a lembrar de nossa paixão Entre elas estava um cartão Onde me oferecia flores E eu cegar de amor não vi espinhos Que me causariam tantas dores Não quero mais, não quero mais ter outra recaída Você foi uma triste experiência que passei Na minha vida Não quero mais, não quero mais ter outra recaída Você foi uma triste experiência que passei Na minha vida Mexendo em meus guardados encontrei Algumas cartas suas Relia e não pude conter a emoção Chore a lembrar de nossa paixão Entre elas estava um cartão Onde me oferecia flores Eu cegar de amor não vi espinhos 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 Você foi uma triste experiência que passei Você foi uma triste experiência que passei Na minha vida Não quero mais, não quero mais ter outra recaída Você foi uma triste experiência que passei Na minha vida Queria mandar um beijo especial Doutora Fara Costa Grande beijo aí Eu cegar de amor não vi espinhos Eu cegar de amor não vi espinhos Não quer mais Eu cegar de amor não vi espinhos